Bom dia, eu vou seguir o exemplo do Sr. Presidente da Câmara e vou poupar as palavras óbvias. E o tempo já está a correr. Já passaram 4 minutos? Houve aqui um problema qualquer. Bem, como, aí está, o tema desta sessão é se os pensamentos voassem. E eu achei que era uma boa maneira de começar de uma forma um bocado estúpida. Eu, quando digo de uma forma um bocado estúpida, eu digo como artista. E os artistas dizem as coisas para provocar reações e para as pessoas pensarem muitas vezes exatamente o contrário daquilo que se diz. Eu digo isso para o ter dito e porque as coisas funcionam da superfície para fora, daquilo que nós fazemos ou mostramos para fora. Das reações que aquilo que nós como artistas fazemos, das reações que fazemos, que são desencadeadas por aquilo que fazemos. Bem, já estou a gastar tempo demais com esta introdução que eu não queria fazer e acabei por fazer. Bem, o título da minha apresentação é Brain com 4 R's, podiam ter mais, e a materialidade do cérebro nas artes plásticas. E para não contrariar o próprio espírito do tema, as imagens que eu vou mostrar não são propriamente uma ilustração daquilo que eu vou dizer. O que eu vou dizer vai decorrer das imagens que eu vou mostrar. Porque a ideia é que o próprio pensamento está na produção artística, nas obras que se fazem. As obras, mais do que produção de pensamento, são elas próprias pensamentos. Como uma espécie de vida própria. Como se os artistas juntassem uma série de reagentes e criassem outras realidades que desencadeassem nas pessoas associações que se multiplicam, pensamentos que se multiplicam. E é isso a experiência estética. Portanto, se eu tenho aqui alguma tese a defender, vou defendê-la sobretudo de uma forma escondida, ou na relação daquilo que eu vou dizer, não propriamente explicar uma tese. Mas se eu tenho alguma tese a defender, é de que, de facto, a obra da arte é uma manifestação do pensamento. E quando eu falei de isto ser uma coisa estúpida, vou lembrar uma frase idiomática que me lembro de ter lido o Marcel Duchamp referir, que era, bete comme un pantre, bete, estúpido, animal, besta, como um pintor. É uma coisa estranha, não é? Confundir-se a ideia de artista com uma espécie de bom selvagem que faz umas coisas quase por inspiração inconsciente. Bem, vou começar, então, de facto. Brain também foi o título de uma expressão retrospectiva que fizeram minha na Cultura Geste. E foi o título que eu escolhi. Encontrei neste brain, neste cérebro, como um motor, como uma ação, a melhor forma de sintetizar e, de uma forma, ao mesmo tempo interessante, não redutora, um percurso artístico. E como cartaz ampliámos, nos outdoors e nos mérrimos, uma pequena pintura que eu tinha e que não é redundante em relação ao cérebro. Aqui é o olhar e não o cérebro, no lugar do cérebro. E estes óculos como prótese ou como uma espécie de exquiscência de... Podia ser de um filme do Cronenberg, não é? E os olhos olham por baixo dos óculos, não é? É este, assim? O que é que eu fiz? Quero passar à frente. Ah, é assim. Pronto. Eu devia ter mais uns segundos que os outros, que eu estou a desbravar a caminho. Além disso, aquilo já vinha adiantado quando eu cheguei aqui. Quatro minutos ou cinco. Bem, aqui estão as imagens dessa exposição, que vinham desde as coisas que eu fazia nos anos 80, as performances, os vídeos. Isto só para mostrar esse brain que, ao mesmo tempo, também era o percurso que o público podia fazer pelas muitas salas que havia da exposição. Portanto, esse brain que tinha a ver com essa ação também. E, simultaneamente, a esta exposição, eu fiz outra que dialogava com ela. Aqui o cérebro, de uma forma também mais explícita, que se chamou Crying My Brains Out, como se chorassem o cérebro pelo dos olhos. Uma espécie de alternativa à ideia da relação entre sentimento e cérebro. Aqui não propriamente a defender esse tipo de relação. Mas criando esta ficção de os olhos que choram o cérebro, diluindo qualquer distinção. Aqui outra versão. E é importante a variação de forma que as lágrimas cérebro vão criando. Aqui, o Looking Down, olhar para baixo, que é olhar para cima, porque aquela almofada é onde está a cabeça. Portanto, a cabeça olha para baixo, mas é para cima, porque a almofada... Os pés estão no sentido onde devia estar a cabeça. Portanto, há uma inversão, uma projeção, uma ambiguidade entre... geográfica, entre o cérebro e os pés, que é interessante. Isto daria outra conferência, mas vamos avançar. Portanto, aqui, Headless Crowns, aqui a cabeça encarada como objeto, onde se põe uma coroa, que não tem que ser particularmente inteligente, até porque a coroa é uma coisa que se herda, não é uma coisa que se conquista ou que se ganha por alguma capacidade particular. Aqui está a coroa do Império Austro-Húngaro, está uma coroa da coroa britânica, e está a outra coroa que é do Michael Jackson. Portanto, isto é o que dá em googlar imagens. Aqui, o cérebro feito de prata, mas, de facto, o que está feito de prata é o que o cérebro vê. Portanto, novamente, essa projeção, que não é projeção nenhuma, quer dizer, o cérebro está aí, ou está aqui, não sei. Nós nunca vimos, mesmo o que está aí, está aqui, ou está ali. Nós não sabemos exatamente onde é que as coisas estão. Este... All you can remember, é tudo o que te podes lembrar, do que te podes lembrar, aqui nestas malas que podem estar guardadas no sótão, e que não têm peso, não é? Liga bem com os pensamentos de Javuá, não é? Nesta sessão. Aqui, Beaming My Dreams Into My Head, quer dizer, como se um OVNI, um extraterrestre, projetasse os sonhos para a nossa cabeça, como se nós nem sequer fôssemos donos dos nossos sonhos, o que não é uma coisa má, por acaso. A ideia de originalidade em arte não é uma coisa particularmente interessante. Eu acho que até é falta de originalidade, num certo sentido. No sentido em que nós não inventemos coisas. Damos a ver, não é? Mas já é um clichê, de certa forma. E nós manifestamos, de alguma forma, com a arte, a capacidade de sermos pessoas. E muitas vezes as pessoas procuram a diferença no artista. O que é que ela é diferente? Que personagem? Isso dá jeito para criar os mitos, os gênios, essas coisas. Mas é sobretudo a manifestação daquilo que há de comum com os outros. Porque, de facto, as coisas são para ser comunicadas, não é? Não, mas está aqui, então, este OVNI a projetar os sonhos. E pegando aquele clichê da arte ter a ver com o sonho, não é? Também é um bocadinho... Aqui aparece a palavra brain, aqui só com três R's. Mas a palavra formada de uma forma um bocadinho pouco inteligente, não é? Ela foi formada porque, bom, imagina esta estante que está à frente daquelas letras. As letras que, por acaso, não foram tapadas, deram a palavra cérebro. Portanto, é uma forma interessante de associar cérebro e pensamento e inteligência é uma coisa que não tem a ver propriamente com inteligência, tem a ver com uma pura acidentalidade. Aqui, forgetting Utah, esquecendo Utah. Eu nunca fui a Utah, portanto. Mas no Google vi que havia uma pedra que identificava o estado de Utah. Portanto, é uma imagem que serve de imagem iconográfica de um estado. Aquelas cortinas podem estar a abrir ou fechar, não é? Aqui, your heart is made of bone, teu coração é feito de pedra. Isto é um bocadinho de uma letra também de uma canção que eu fiz com o João Taborda para uma instalação que fizemos no Convento de Santa Clara à Velha. Mas além de dizer, my heart is made of bone, nós acrescentava, your bones are made of stone, não é? Isto liga bem com a conferência a seguir, da Jana, Cunha. Isto é na Igreja de Santa Cruz, que também serviu de cenário para um vídeo que eu fiz uma vez, de uma canção com o João, que se chamava, e a letra da canção tinha, também dizia, se chamava Foggy Days in Old Manhattan. E como não estava, não tinha Manhattan, na altura ainda não tinha ido a Manhattan, foi depois, a Igreja de Santa Cruz substituía perfeitamente Manhattan. Um bocadinho mais antiga, como é nada. Isto é o último desta série que eu vou mostrar, Trapped in Jenny's Mind, que é deste bonequinho, coitadinho, que foi desenhado assim a rir, e está sempre a rir porque foi desenhado assim, encurralado numa ratoeira que é o cérebro da Jenny, não é? Nós já sabemos que as crianças são queridas e são um amor, não é? Portanto, como já sabemos isso, é bom mostrá-las como perversas, não é? Para completar completamente a coisa, não é? Bem, eu fui convidado para fazer uma exposição no Museu Grão Vasco. Isso é muito interessante, estes convites, porque nos dão um contexto nítido onde nós vamos intervir, não é? Felizmente aconteceu-me outra vez agora, e vou fazer isso no Museu de Chiado, a partir de um aspecto particular do museu, de uma peça de museu, do Museu de Chiado em Lisboa. Mas aqui, no Museu Grão Vasco, o António Filipe Pimentel disse, olha, pensa na coleção do museu e faz uma exposição. E eu fui buscar o mais óbvio, não é? Vou buscar a cadeira, o quadro do São Pedro, do Grão Vasco, e a cadeira de São Pedro. E chamei a exposição a Cátedra de São Pedro. Claro, Cátedra é cadeira, mas Cátedra liga com a Universidade, e um artista na Universidade também é um acontecimento, um acontecimento sobretudo na relação, porque eu penso nisso, não é? Penso nesse facto, e tem dado origem a algumas coisas que faço. é essa relação entre a Universidade e a arte, não é? O que me dá um prazer particular, quando também estou ligado ao Colégio das Artes, onde também pensamos como é que isso pode acontecer. Sobretudo em Coimbra, que a Universidade é um monumento da Universidade. Bem, e nesta Cátedra de São Pedro, eu escolhi muitas cadeiras que estavam na coleção do museu, algumas que não tinham particularmente um caráter museológico, passaram a ter, algumas do século XVII, XVIII, umas cadeiras dos anos 60, do século XX, e fiz esta variação formal da cadeira, à ideia de cadeira, e depois há as formas que as cadeiras podem ter, não é? Isto também dava outras conferências, mas vou passar. Esta era uma cadeira, uma das que sobrou de um auditório. Aquela perna ali, que está ali, não é grande coisa, não é assim de uma cadeira mesmo, ou inota-se, não é? Mas eu precisei, tinha aquele quadro acabado, mas pensei, isto está uma chatice, tenho que me pôr ali qualquer coisa. Está bem demais. Porque, quer dizer, porque as coisas... No outro dia estive a comentar, a participar num debate fantástico sobre a bandeira portuguesa, que foi ainda melhor do que eu esperava. E, de facto, o que é a experiência estética da bandeira? Se ela é bonita, se é feia, não interessa, não é? A experiência estética, muitas vezes, para ser mais eficaz, passa por criar alguma perturbação, e isso em arte é importante. Aqui outra... Esta, por acaso, não me saiu mal, até gosto desta. E o único que não era a cadeira... Estavam expostas as cadeiras, propriamente ditas, não é? Era a única coisa que estava, de facto, iluminada diretamente, e a pintura apanhava a luz refletida, mas via-se perfeitamente. Nós em casa também não temos projetores virados para os quadros que temos nas paredes. Portanto, estava perfeitamente. E as cadeiras é que eram o cerne da coisa. E estava esta pintura, como eu trajo talar em cima de uma cadeira que já está alta demais, porque já estão a crescer umas formas para além dos pés, não é? Não provavelmente para baixo da terra, mas para fazerem subir, ao ponto da cabeça ficar fora de enquadramento, não é? E a sombra revela que a cabeça poderá não ser já uma cabeça, ser outra coisa qualquer. E... No outro ponto da parte das exposições temporárias do museu, estava um vídeo projetado em que eu, em câmera lenta, esvoçava com a capa, que por acaso cansa imenso. Mas depois aquilo não era preciso estar muito tempo, porque eu pus em câmera lenta e durou imenso. Só um minuto assim é completamente esgotante. E então era muito lento e ao mesmo tempo acabei por pôr também para os movimentos ficarem mais estranhos. Pus em reverse, não é? Aquilo... Andava ao contrário, não é? Havia... Os movimentos acabavam por se tornar mais bizarros. E o som disto era o som de comboio. De comboio... Agora voltamos ao... De brreina, que é o... De terreine, não é? E... Ou de terrã, que em francês ainda fica mais... É como numa pintura do Duchamp, o Janome Triste de Zantran. Ele dizia que o... Quando perguntaram, nunca tinha... Se não perguntasse, especialmente nunca dizia. Dizia que o jovem era ele. De facto era ele. Então ele... Criou logo a expectativa de um retrato, não é? E de alguma coisa mais subjetiva. Dizia era ele. E ele dizia-me, não, mas o importante era o som de terreine, que é comum a triste e a terrã. completando com uma expectativa de subjetividade com o ruído do motor, a ação pura, sem maquinal, sem sujeito, não é? Aqui, bastava estar com o traste para as pessoas pensarem em universidade, em... em... em inteligência, acho que as pessoas pensam, apesar de... apesar, é horrível dizer, não é? Pensam, associam sempre a inteligência à universidade, não é? Não acho que... Pelo menos é o lugar onde as pessoas vão para exercitar e tem que... Em mesmo tempo, a universidade é universal, não é? Supostamente, é onde... onde se... é visível uma certa especialização de conhecimentos, vários caminhos para... em que canalizam o pensamento para conhecer a realidade. e... como o artista, de facto, não é propriamente um especialista, não é? A sua especialidade é de não ser especialista em coisa de cima nenhuma, que é uma especialidade muito importante e que, de facto, todos temos, não é? O artista é aquele que manifesta em obras essa capacidade que todos temos, não é? Que muitos confundem com a futilidade, mas é uma futilidade muito importante. e, então, esse... a inteligência já lá estava e a ideia de cáter associada, cadeira associada, a cadeira, cadeira, e vejam como possivelmente é a mesma coisa, não é? Às vezes nós... as coisas são tão simples na sua origem e depois derivam em coisas... em tantas coisas diferentes, não é? Essa referência já... já estava, só sobrava a pura... como é que eu quero dizer? A pura informalidade, não é? E essa informalidade quase de... de... arte nova, não é? Eu não sei se era propriamente uma versão masculina da Louis Fouler, não é? Não sei se vocês se lembram das... das pinturas do Toulouse-Lautrec, não é? Aquela da Sarina que dançava com panos, assim. Que as voaçavam, não é? Há uns filmes, mas os filmes são muito engraçados porque é Louis Fouler com aquela... com aquela... dança esvoaçante que nós adivinhamos Itéria naqueles filmes da época que andam muito depressa, não é? Muito... Aquilo... Nós não estamos perante a Louis Fouler estamos perante a relação entre o que pensamos que será a Louis Fouler e aquilo que estamos a ver. E é no jogo entre as duas coisas nós vamos criar uma coisa mais interessante possivelmente do que se estivéssemos mesmo a ver logo a Louis Fouler diretamente, não é? E eu vou pensar que ia me bater certo mas ainda tenho 39 segundos Mas posso acabar antes ofereço estes 30 segundos ao próximo convidado Obrigado 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 Obrigado